Olá pessoal, como vão? Hoje nós vamos falar sobre a elaboração do relatório de estágio supervisionado. Então, depois que vocês desenvolverem todas as fases do estágio, a observação, a co-participação, a regência e o projeto de ensino, vocês vão fazer um relato de tudo isso que vocês desenvolveram ao longo do estágio e vão entregar esse relato na forma de um relatório final. Nesse relatório, vocês devem inserir todas as fichas de frequência que vocês preencheram, o plano de conteúdo, vocês devem inserir também o plano de ensino, o termo de compromisso e todos os demais materiais que vocês utilizaram ou produziram ao longo do estágio. Então, é esse relatório final que vai ser enviado para nós aqui, que vai comprovar e também vai validar o estágio de vocês, ok? Então, hoje eu vou apresentar um modelo de relatório final para vocês já irem pensando ao longo do estágio como que vocês vão organizar já as informações de vocês para preencher esse relatório. Então, eu vou mostrar aqui o modelo. Então, aqui nós temos o modelo do relatório, inicialmente nós temos uma capa, então tem a capa aqui do relatório, na capa do relatório nós temos aqui o nome de vocês e o polo de ensino em que vocês pertencem, posteriormente nós temos uma contracapa. Então, na contracapa, aqui nós temos uma descrição, vocês vão preencher novamente o nome de vocês, a data e vão assinar. Então, vão assinar aqui na contracapa. Depois nós temos a parte da introdução. Então, na introdução, vocês vão descrever aqui, principalmente, informações sobre a importância que foi de realizar o estágio supervisionado, na formação docente de vocês, vão indicar os objetivos do estágio supervisionado e vão se referir aos tópicos principais do relatório. Então, como que vocês construíram o relatório? Aqui já tem a formatação de todo o texto, então o relatório deve ser formatado em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, com texto justificado. Então, todo o relatório de vocês deve ter essa formatação padrão, ok? Então, vocês vão fazer uma breve introdução. Depois da introdução, nós temos a parte do desenvolvimento, onde vocês vão descrever as etapas do estágio de vocês. A primeira parte, nós temos uma descrição do ambiente escolar. Então, vocês vão fazer aqui uma descrição das características do colégio, onde vocês desenvolveram o estágio. Então, nome, localização do colégio, se você tiver alguma questão histórica do nome do colégio, número de alunos aproximado que tem nesse colégio, características físicas, então quantas salas esse colégio tem, que infraestrutura que ele possui, alguma informação socioeconômica, que tipo de alunos que esse colégio tem. Então, você vai fazer uma descrição do colégio, onde você desenvolveu o estágio. E depois, você vai encartar o termo de compromisso. Então, em todas as fases, vocês preencheram ou produziram algum material. E esse material vai ser encartado lá no final do relatório, nos apêndices. Então, o termo de compromisso, ele vai ser encartado no apêndice A. Então, no primeiro apêndice. Depois, nós temos outro item aqui, que seria a fase de observação. Então, aqui na fase de observação, vocês vão descrever as datas que vocês realizaram, as observações, as turmas que vocês realizaram, o assunto que vocês observaram em cada dia, e o nome do professor regente. Então, vocês vão preencher essa tabelinha, e depois vocês vão fazer uma descrição de cada dia que vocês realizaram a observação, em cada turma. Então, vejam bem, aqui já existe um exemplo aqui no relatório, já tem mais ou menos um exemplo montado, de como que vocês vão descrever essas observações. Então, aqui está a descrição da fase de observação na turma X, então, na primeira turma, né? Então, você vai descrever um relato de cada dia o que você observou. Então, está aqui, no dia tal foi realizada a observação na turma tal, e a professora, né, realizou tal atividade. Então, você vai fazer uma descrição nesse dia. Depois, o outro dia. Então, como vocês realizaram três observações em cada turma, então, aqui para a primeira turma, você vai fazer relato de três dias de observação, e na segunda turma, mais três dias de observação. Ok? E, durante a observação, o que vocês têm que descrever, o que vocês têm que prestar atenção? Então, vocês vão fazer a descrição aqui. Durante essa descrição, vocês vão inserir as seguintes informações. Data em que você realizou a observação, o tema da aula, então, o que foi trabalhado naquele dia, descrição do andamento geral da aula, então, uma descrição do andamento geral, quais foram os conteúdos que foram desenvolvidos naquele dia, foi realizado algum trabalho, alguma atividade, então, você vai descrever ali também, quais foram as técnicas e recursos didáticos utilizados pelo professor. Então, ele usou o quadro de GIS, ele utilizou o data show, ele utilizou algum outro recurso multimídia, ele utilizou um jogo didático, ele utilizou o laboratório, então, vocês vão descrever isso também. Como que foi o relacionamento professor-aluno? Então, foi tranquilo, né? Como foi a participação e o interesse dos alunos? Então, os alunos apresentaram-se interessados, eles participaram da aula, ou eles ficaram, não tiveram muita participação, então, tudo isso vocês vão descrever aqui no relato das observações, né? E depois que vocês fizerem essa descrição, vocês vão pegar os formulários, então, as fichas de frequência, que vocês preencheram durante as observações, e vão encartar no apêndice B. Então, no apêndice B, vocês vão inserir as fichas de observação, são duas fichas, uma ficha para cada turma que você realizou a observação. Depois, nós temos a fase de coparticipação. Então, novamente, na fase de coparticipação, você vai preencher aqui a tabela, com a data, turma, o assunto que você, na realidade, a atividade que você ajudou o professor, né? Durante a coparticipação, e o nome do professor regente. E depois, você vai fazer a descrição, novamente, de cada aula que você realizou a coparticipação. Então, nós temos aqui, descrição da coparticipação na turma 1, e descrição da coparticipação na turma 2. Então, você vai colocar lá, no dia tal, foi realizada a coparticipação na turma tal, você auxiliou o professor a realizar tal atividade. Então, o que você vai descrever? Dato que você realizou a coparticipação, tema da aula ou atividade que foi desenvolvida, descrição geral do andamento, então, quais foram os conteúdos trabalhados, desenvolvidos, que atividades foram desenvolvidas, e como foi, novamente, a participação dos alunos durante a aula. Depois, vocês vão inserir aqui, no apêndice C, as fichas de frequência de coparticipação, então, assinadas por vocês, pelo professor regente de classe, carimbada pelo colégio. Então, duas fichas de coparticipação, vocês vão inserir lá no apêndice C, e qualquer outro material que vocês utilizaram durante a coparticipação, como, por exemplo, um questionário que vocês auxiliaram, os alunos a responder, vocês podem inserir também aqui no apêndice C. Posteriormente, nós temos a fase de regência de classe. Então, durante a fase de regência de classe, vocês vão desenvolver seis aulas em uma turma de regência, e seis aulas de regência em outra turma. Então, nesse caso, vocês vão, novamente, preencher aqui a tabela, com a data, a turma e o assunto que vocês desenvolveram, e o nome do professor regente, e depois vocês vão fazer a descrição de cada aula que vocês desenvolveram a regência, para a turma um, e cada aula que vocês desenvolveram a regência para a turma dois. Então, novamente, aqui, o que vocês vão descrever aqui? A data, então, para cada dia, a data que você fez aquela regência, qual foi o tema da aula, como foi o andamento geral, então, que conteúdo você desenvolveu, quais atividades você desenvolveu durante aquela aula, que técnica e recursos didáticos você utilizou durante aquela aula, como foi a participação e interesse dos alunos durante aquela aula, e quais foram problemas ou dificuldades que você encontrou ao longo do desenvolvimento da aula. Então, aqui, você pode descrever como que foi desenvolver aquela aula, que dificuldade que você encontrou, qual foi o problema, talvez, que você encontrou durante aquela aula. Isso é interessante você descrever aqui, porque é um relato seu, do que aconteceu com você naquele dia, durante a sua regência. E depois, todos os formulários que você utilizou vão ser encartados no apêndice D. Então, veja bem, você vai inserindo no apêndice D as fichas de frequência, então, as fichas de frequência preenchidas durante a regência, então, uma ficha de frequência para cada turma, então, são duas fichas de frequência. Você vai inserir o plano de conteúdo aqui, então, o plano de conteúdo que você desenvolveu ao longo da regência, então, um plano de conteúdo para cada turma, então, são dois planos de conteúdo. Você vai desenvolver qualquer outro material que foi produzido durante a sua regência, então, como um questionário que você aplicou para os alunos, um texto que você discutiu com os alunos, uma... Se, eventualmente, você utilizou o Datashow, você pode imprimir os slides e inserir aqui para demonstrar, né, como foi a sua apresentação de slides, então, você pode inserir também a impressão dos slides aqui no apêndice D, você pode inserir qualquer atividade que você fez, uma atividade lúdica que você fez com eles também, se for possível, um roteiro de aula prática que se desenvolveu com os alunos, também você pode inserir aqui. Então, tudo, todo o material que você utilizar durante a sua regência, você vai inserir aqui no apêndice D, junto com as fichas de frequência e o plano de conteúdo. Isso é muito importante, ok? E, por último, vocês vão fazer, então, o relato do projeto de ensino. Então, o projeto de ensino. Aqui vocês vão... Vocês desenvolveram uma oficina, uma palestra, né, então, vocês vão fazer uma descrição rápida do que vocês desenvolveram aqui no projeto de ensino de vocês. Então, nessa descrição, vocês vão colocar a data que vocês realizaram as atividades, qual foi o tema ou das oficinas ou palestra, a descrição do andamento geral das atividades, né, então, o que vocês desenvolveram durante essas atividades, como foi a participação e interesse dos alunos, e também qual que é problema que você encontrou durante o desenvolvimento dessas atividades. Além disso, vocês vão inserir aqui no apêndice E as fichas de frequência da fase 4, então, no projeto de ensino. Então, novamente, vocês vão preencher as fichas de frequência, pegar a assinatura do professor do carimbo do colégio, inserir aqui no apêndice E, como também vocês vão inserir aqui o projeto de ensino. Então, aquele projeto de ensino que vocês preencheram lá na fase de planejamento dessa atividade, vocês vão inserir aqui também. E se quiserem inserir qualquer outro material que vocês utilizaram durante o desenvolvimento do projeto de ensino, eventualmente foto que vocês tiraram durante essa fase, também podem inserir tudo no apêndice E. Muito bem, por último, aqui, nós temos as conclusões, então, vocês vão fazer as conclusões sobre a realização do estágio, que vocês vão descrever como que foi a realização do estágio de vocês, o que vocês concluíram dessa realização do estágio, o que vocês tiraram de todas essas fases, e vão inserir as referências bibliográficas que vocês utilizaram ao longo aqui do relatório do estágio. E depois nós vamos ter, então, os apêndices. Como eu já comentei ao longo da explicação aqui do relatório, todas as fichas, todos os documentos que vocês utilizarem durante o desenvolvimento do estágio, vocês vão inserir nos apêndices. Então, no apêndice A, vocês vão inserir o termo de compromisso, então, aqui em cada apêndice nós temos o que vocês devem inserir. No apêndice B, a ficha de frequência e da observação. No apêndice C, a ficha de frequência de coparticipação e o material produzido durante a coparticipação. No apêndice D, nós temos aqui as fichas de frequência da regência de classe, o plano de conteúdo, materiais produzidos durante a regência de classe, então, slides, textos, roteiros de aula prática, atividades, questionários e qualquer outra coisa que vocês produzirem utilizar com os alunos, trabalhos e avaliações que vocês aplicaram aos alunos, também você vai inserir aqui, e outras coisas, como, por exemplo, fotos que vocês tiraram durante a regência. No apêndice E, vocês vão inserir, então, aqui o projeto da oficina, então, que vocês realizaram, desenvolveram, a ficha de frequência do projeto, então, educacional, da fase 4, e outro material que você desenvolveu como fotos também. E, por último, nós temos aqui no apêndice F o formulário de avaliação de estágio. Então, quando vocês encerrarem todas as fases de estágio, vocês vão entregar para o professor regente de turma um formulário de avaliação, que ele vai preencher, vai ser uma avaliação que eles vão fazer, que o professor regente de turma vai fazer sobre o estágio de vocês. Então, ele vai avaliar como que você desempenhou o seu estágio. Então, ele vai preencher essa ficha, vai assinar essa ficha e você vai encartar essa ficha de avaliação no apêndice F. Então, no apêndice F, você vai encartar. Então, um modelo de estágio, como todas as outras fichas, todos os outros materiais necessários para preenchimento, como essa ficha de avaliação também, do estágio, tudo isso está disponibilizado na plataforma em formato editável para vocês baixarem e vocês preencherem com as informações esse relatório e essas fichas, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o preenchimento desse relatório, entre em contato conosco, tá? Então, qualquer dúvida aqui, entre em contato. Vocês vão entregar a primeira versão desse relatório, uma versão preliminar. então, no dia 24 do 6, vocês vão entregar uma versão preliminar, uma versão escaneada, vão anexar isso no Moodle e vai ser feita a primeira correção. Então, a primeira correção vai ser uma correção virtual. Então, o relatório vai ser, vocês vão escanear esse relatório, vão anexar ele no Moodle, vai ser feita a primeira correção, vão fazer a primeira correção, vão enviar para vocês a correção. Então, qualquer coisa que vocês precisem arrumar desse relatório, inserir nesse relatório, vocês vão inserir, então, vocês vão fazer as correções necessárias e depois vocês vão entregar dia 3 do 8, até dia 3 do 8, vocês vão entregar esse relatório final devidamente corrigido, impresso, encadernado, vão entregar isso no polo de ensino. E depois, esse relatório final vai ser enviado para nós, nós vamos fazer a correção, eu vou fazer a correção novamente e a nota de vocês vai ser lançada daí em relação à disciplina de estágio. Então, a nota da disciplina de estágio só vai ser lançada após a correção do relatório final de estágio, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco no Fórum Tiradutas. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho